...na zona do rebaixamento. Gole em profundidade, Magno Alves, a chance do empate! GOOOOOOOL! Do Atlético! Magno Alves empata o jogo em empatinga! Na saída do Fernando Braz com enorme categoria. Daniel Carvalho de lado, que bola! E o Magno Alves esperou o Fernando Braz, olha, para fazer o toque sob o corpo do goleiro do Vasco, mostrando enorme tranquilidade.